Está na altura de voltar à escola com o Canal Panda! Marcial! Precisamos de mais material! Entre em canalpanda.pt e responda à pergunta Como imaginas o teu regresso às aulas? Podes ganhar prémios fantásticos para levares contigo e mostrares a todos os teus amigos! As respostas mais originais serão as grandes vencedoras! Iba! Canal Panda é fixe! Inscreva-se!